Quem tem boca fala o que quer, difícil é ter fundamento O que dói na sua alma, é que a gente é o seu torneio Aê, gente, deixa tudo Aê, ó, ficou pra fechar, fecha certo E é nóis, é nóis, a gente é o caralho E aí, Godô, quem fala o que quer, ouve o que não quer, porra Me liga só É o poder, fica parado Romando vermelho, RL até o fim Sai, levanta a mão É vermelhão, fez desde pequenininho E aí, Godô, filha da puta E aí, Godô, comando vermelho E se tentar, você se for Rebala nos adianta Era melhor tu ficar quieto, toma conta da sua vida Desde menor em Friburgo, diz que é cria da Rocinha Tá achando que eu esqueci, tu era comando vermelho Traiu só pra pra nação, foi por causa de dinheiro Agora tu vem falar que a D.A. é tudo brabo Só porque tomou a Rocinha, foi puro golpe de estado Bapu de sofrer reflexo, isso tem a hora certa 90% é nóis e 10% é o que te resta Bom de dute é o seu caralho, tu nem vem mais em Friburgo Conta a ponta é vermelhão, isso aí é um absurdo Como você mesmo fala, nós provoca atentado Foi mexer com quem tá quieto, agora aguenta calado Tá achando que eu esqueci que tu era TCP Tu deu golpe de estado Pra poder sobreviver Nós é CV, raça pura e não gosta de A.D.A. Rocinha, guarda o toque Que vocês vão vermelhar Tá achando que eu esqueci Que tu era TCP Tu deu golpe de estado Pra poder sobreviver Nós é CV, raça pura e não gosta de A.D.A. Rocinha, guarda o toque Que vocês vão vermelhar É vermelhão, fez desde pequenininho Somendo a bolada nas faquelas do Friburgo